E eu já tenho em mãos o líder em credibilidade, há 73 anos no mercado de comunicação do Piauí, é claro que eu estou falando do Jornal Dia, vamos aos destaques da edição de hoje. Maternidade Evangelina Rosa completa um ano com 3.500 partos, olha só esse número, a maternidade é referência em atendimento a gestantes e bebês de 0 a 2 anos. No caso são cirurgias de alto risco, os serviços são completamente custeados pelo SUS. G20, declaração menciona taxação de fortunas, a pressão pela taxação dos super ricos deverá aumentar diante dos desafios colocados para mitigar as mudanças climáticas. É, o assunto dos super ricos chegou ao G20. Manchete do dia, Piauí, 6 a cada 10 presos entraram na criminalidade pelo uso de drogas. Olha a relação direta aí entre o uso de drogas e a criminalidade. Segundo o secretário de Justiça do Piauí, Coronel Carlos Augusto, os entorpecentes foram a porta de entrada para o crime para 63% dos presos do sistema penitenciário do Estado. Em entrevista ao Sistema Dia, o secretário revelou que faltam políticas públicas para tratar os usuários. Compras online, deputados piauienses defendem taxação. Justiça Eleitoral, o TRE convocará mesários até 7 de agosto. Eleições, Brasil tem 155, quase 156 milhões de eleitores aptos a votar. É a expectativa de movimentação no dia 6 de outubro. Convenção, Henrique Júnior oficializa a candidatura à Prefeitura de Timon. Olimpíadas, atletas brasileiros sobem ao pódio no segundo dia de jogos. Esses e outros destaques no líder em credibilidade. Tássio, algum destaque específico? Eliezer, eu entrevistei na semana passada o secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto, e fiz uma pergunta a ele que gerou essa manchete do jornal o dia de hoje. A gente sabe que o STF decidiu pela descriminalização do porte, da maconha, e o Congresso tem feito uma queda de braço pela criminalização. Existe a PEC das drogas que foi aprovada no Senado e tramita na Câmara que pode criminalizar o porte de qualquer entorpecente. E o secretário, para quem não teve a oportunidade, eu recomendo a leitura, em uma entrevista muito dura, Eliezer, bem incisiva, disse que é uma loucura, essa foi a palavra que ele usou, falar em descriminalizar porte e liberação de drogas no Brasil. E revelou esse dado, que eu não sabia, mas achei surpreendente, 63% dos internos do sistema prisional do Estado hoje entraram no crime através dos entorpecentes das drogas, principalmente do uso da maconha. Isso foi o que o secretário disse. Segundo ele, jovens, adolescentes, começam a utilizar o entorpecente, que tem um potencial nocivo, vamos dizer assim, mais aceitável do que socialmente, vamos dizer assim, o dano é menor do que um crack e outro tipo de droga. Por isso, muitos jovens utilizam de forma recreativa e acaba que esse consumo é uma porta, é um vórtice para outros crimes. A necessidade de obter renda para comprar mais faz ele cometer um pequeno delito, um roubo de um produto de menor valor. E isso vai gerando uma reação em cadeia, o que acaba se tornando muito complicado para o sistema como um todo, segundo ele. Caso a PEC das drogas seja aprovada, nós não devemos ter um aumento do número de internos no sistema prisional. Mas, uma entrevista muito sincera do secretário, forte, e quem não teve a oportunidade, leia o Jornal Dia e acesse o Portal Dia, que a gente deve colocar ao longo do dia também, essa matéria, mostrando um cenário que muitas vezes passa imperceptível, mas que é muito forte dentro do nosso sistema prisional. Só um outro dado importante, você falava, a maternidade Evangeliana Rosa completou ontem um ano de inauguração, e você falava, 3.500 partos realizados nesses 365 dias de atuação, quase 10 partos por dia, e os atendimentos, ele é 45 mil atendimentos ambulatoriais, um número expressivo, dá mais de 120 atendimentos por dia na maternidade Evangeliana Rosa, que tem feito um papel crucial, importantíssimo, para desafogar um sistema que sofria com a antiga maternidade. Então, parabéns a todos os profissionais que fazem daquela casa, uma casa muito importante para as mamães e os papais do nosso estado. É um número que chama a atenção, especialmente porque não é uma maternidade de porta aberta. Isso. Não recebe demanda espontânea, tudo via regulação. Exato. Quando se necessita de um encaminhamento para médio ou alto risco. Então, é relevante, é realmente algo que faz a diferença para a população piauiense. E um dado muito importante, aliás, que até a secretaria divulgou ontem, uma queda muito considerável no número de mortes de mães e de bebês, por complicações. Queda no número de mortes de mães, 50% no número de mortes, e bebês acima de 20%. Ou seja, mostra a eficácia e a importância desse trabalho de regulação, que antes não tinha essa possibilidade. Então, a mãe ou o bebê que sofre por complicações, em toda a rede tem hoje um local para dar esse suporte de forma muito importante. Dizer que os principais candidatos à prefeitura de Timon finalizaram suas convenções. Está aqui a convenção, a última realizada, a do candidato Henrique Júnior, do PL de Bolsonaro. Henrique Júnior é o candidato bolsonarista, lá no município de Timon, que acredita na força, na imagem, da influência do ex-presidente, das bandeiras pregadas pelo ex-presidente. E, nesse aspecto, é até o mais isolado, porque nós temos um concorrente, o deputado Rafael, que é ligado ao governo do Estado, e a própria prefeita de Nair, do PDT, que é candidata à reeleição, com total ligação com o governo federal. Henrique Júnior seria o candidato sem palácios. Exatamente, é o sem palácios. A prefeita de Nair conta com o apoio de Everton Rocha, senador, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, então são pessoas. E aqui em Teresina, falta ainda, nós devemos ter amanhã, o PSTU e o PSOL fazendo suas convenções, restando apenas o PCO da professora Lourdes Mello, que viria ao comando hoje, desmarcou de última hora. Talvez seja a única candidata. A única mulher, disputando o pleito, mas ainda não confirmou a sua data de convenção à professora Lourdes Mello, o tempo está acabando, é só até dia 5.